Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de falar sobre mais jogadores estrangeiros chegando para o internacional Estou falando do meio atacante colombiano Juan Manuel Cuesta De apenas 19 anos de idade que estava no Independiente Medellín E está chegando para ser mais um atleta colorado No vídeo de hoje vamos trazer os números do jogador na última temporada Um pouco do seu histórico como atleta profissional Mapa de movimentação e claro, vou dar a minha opinião sobre mais esta contratação para o Inter Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais E grupos no WhatsApp isso ajuda demais o meu trabalho a continuar se desenvolvendo Posso contar com a moral de vocês Então também não esqueça de conferir o link na descrição, o QR Code que já está passando Na tela para você conhecer os três planos de membros aqui da FBTV Três categorias que ajudam demais o Felipe a manter o canal no ar E todos eles dão algum tipo de vantagem para você E se eu fosse você, não perdia, conferia, mas só no final do vídeo Porque agora vai começar o nosso scout com os números do jovem jogador Na tela Vamos lá pessoal, números de Juan Manuel Cuesta Ou Juan Cuesta como já estão chamando Na temporada 2020 Lembrando que ele tem apenas 19 anos de idade 1 metro e 72 E atuou durante 2020 e também 2019 e também 2021 Toda a sua trajetória com o profissional Foi com a camisa do Independente de Medellín Tradicional, equipe do futebol colombiano Beleza? Vamos lá 24 jogos para o jovem atleta na temporada 2020 6 como titular 2 gols marcados 1 assistência 7 passes para finalização 15 arremates com 27% de acerto no gol Perdeu a bola 97 vezes Uma média de 10,4 A cada 90 minutos Aqui parece que é um índice assustador Mas é um jogador de beirada de campo que tenta sempre o drible É normal desperdiçar bastante vezes a poça de bola Acertou 80% dos passes que tentou Sofreu 16 faltas Tomou um cartãozinho amarelo E não foi expulso nenhuma vez o Juan Manuel Cuesta Bem pessoal, deu pra ver Por esse quadrinho que assim até entrou em campo relativamente bem O Cuesta na temporada 2020 Mas passou longe ainda de ser um titular De ser uma peça vital para o Independente de Medellín Na temporada 2020 Apenas 19 anos de idade Perfeitamente normal essa oscilação Ficar bastante no banco E ganhando minutos Com o passar do tempo Beleza? Falei que ele é um jogador De beirada de campo Já dei um pequeno spoiler pra vocês Mas não tem problema Chamo na tela Mesmo assim Mapa de movimentação Mapa de calor Do jovem jogador Aqui o mapa é referente A temporada 2019 2020 E o pouquinho do início Da temporada 2021 Resumindo Mapa de calor do atleta Como jogador Profissional Ok? E a gente consegue ver Que é um jogador De lado de campo Um atacante Claro né Meio atacante Que joga bem mais Pelo lado esquerdo Do que pelo lado direito E bem pouco Pela faixa central Do gramado É um jogador destro Pra quem não conhece Então vai receber a bola próximo A linha lateral esquerda Trazer pra dentro Trazer pro seu pé bom Pra tentar uma finalização Ou então Criar uma situação de gol Para os seus companheiros Beleza? Separei também Vídeo pessoal Um pequeno Compilado Que vai ser exclusivo Para os membros campeões Do nosso canal Falei que o pessoal Ganhava um monte de vantagem Uma delas Pra quem for campeão Do nosso canal Vai receber Análises exclusivas No nosso grupo De WhatsApp Separei as últimas 15 vezes Pessoal Que o jogador Teve a bola dominada E tentou superar Um marcador adversário Com uma jogada individual Membros campeões Do nosso canal Vão receber essa análise No WhatsApp E também se quiserem Podem pedir partidas Completas do jogador Que eu mando pra vocês Sem nenhum custo adicional Beleza? Pra quem não for membro Campeão do nosso canal Vai ter no Twitter Vai ter no Telegram Um pequeno compiladinho em vídeo Com todos os gols E a assistência Que o jogador deu Na temporada 2020 Beleza, pessoal? Então Twitter e Telegram 0800 Gol e assistência Que ele deu na temporada Pra galera campeã Do nosso canal Grupo WhatsApp Análise em vídeo Exclusiva Com seu poder De drible Sua condição De superar Marcadores adversários Show de bola Continuando A nossa análise Beleza, Felipe Vimos os números Números Na temporada 2020 Mas como foi A sua primeira temporada Como atleta profissional Será que ele conseguiu Jogar bem Também Em 2019 Pra responder Essa pergunta Ou pelo menos Tentar te ajudar A entender Chamo na tela Também um pequeno histórico Na carreira do jogador Números na temporada 2019 E números Na temporada 2020 Que nada mais é Do que as duas temporadas Completas Que o jogador fez Sendo atleta Profissional Beleza? Números de 2020 Nós já vimos Vamos ver Os de 2019 19 partidas Na sua primeira temporada Como jogador profissional 9 desses jogos Como titular 2 gols marcados Nenhuma assistência 3 passes Para finalização 17 arremates Com 47% De acerto no gol E perdeu a bola 78 vezes Uma média melhor Do que a de 2020 Apenas 8,3 Desperdícios Da aposta de bola Em média A cada 90 minutos Números bem modestos Ainda mais lembrando O jogador tinha apenas 18 anos de idade Na temporada 2019 Voltando pra mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O elenco principal O elenco principal Colorado Segundo semestre Segundo semestre Já não consegue jogar Na equipe de cima E sim No final da temporada O Internacional avalia Se gostou Do jogador Para aí sim Executar uma compra Gastar O dinheiro E norar fontes E o elenco Esse jogador No modelo Que foi feito A negociação Aprovo sim Essa aposta Do Internacional Beleza pessoal Mas essa foi a minha Opinião Quero saber de você Torcedor Se você gostou Dessa contratação Se você já conhecia O jogador Se você já conhecia O meu trabalho Aqui na FBTV Se você vai deixar o like O like é muito importante pessoal, se você vai se inscrever no nosso canal e se você vai compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos no whatsapp, quem fizer isso comenta aí diz que deu a moral, que eu também deixo meu likezão deixo meu coraçãozão no comentário de vocês, beleza galera? então fechei a tampa do nosso scout, espero muito que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça pessoal de abrir o link na descrição, esse é o momento pra você conhecer o Rafas Conversation Club nosso parceiro UOL Esporte Clube também, nosso patrocinador e claro os três planos de membros aqui do nosso canal, um monte de coisa legal para vocês, beleza? espero muito que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho que vem mais scout por aí valeu! e aí e aí